José Dirceu é um símbolo, tanto que o juiz Moro de Curitiba tentou fazer dele a pré-estreia da crucificação do Lula. José Dirceu simboliza resistência ao regime militar. José Dirceu simboliza a conversão de guerrilheiros que chegavam de Cuba, a conversão à democracia para fundar o PT. José Dirceu simboliza a saída do PT do seu nicho original para se abrir à sociedade e disputar a hegemonia política do Brasil. José Dirceu simboliza a vitória eleitoral de Lula e de Dilma, porque foi ele que concebeu, em boa parte, a estratégia que permitiu o PT chegar ao poder. E foi ele quem realizou, pois em prática, essa estratégia. O Brasil não teria tido 14 anos de governo dirigidos principalmente aos pobres, não fosse José Dirceu. Por isso, Moro precisava destruir o José Dirceu. Por isso, foi preciso destruir o José Dirceu no Mensalão, ainda que sem provas. Quando se pronunciou aquela frase histórica, vou condenar José Dirceu, mesmo sem provas, porque a literatura me permite. Segundo o Fábio Conder Comparato, professor emérito da Faculdade de Direito de São Paulo, e não de Maringá, Segundo o Comparato, Moro não passa de um instrumento dos americanos para destruir o Lula, e, portanto, destruir Dirceu. José Dirceu passa a ser símbolo de novo, porque a sua vitória, a vitória do seu habeas corpus do Supremo por 3 a 2, significa que José Dirceu apeou o juiz Moro do pedestal. Dirceu jogou a estátua de Moro no chão, como acontece nas ditaduras, como acontece com os ditadores. O método Moro de destruir Dirceu e o PT previa uma prisão provisória de dois anos, o sequestro com cárcere privado das conduções coercitivas. Previa a adelação como forma de tortura, tortura física e tortura psicológica. Previa a manipulação sistemática da Rede Globo de televisão para condenar antes de julgar. Previa condenar sem provas um homem de 70 anos, como José Dirceu, a 30 anos de cadeia. Previa grampear mictório de preso. Previa fojar provas. A essa altura, pouco interessa se o ministro Gilmar Mendes votou para soltar o Dirceu e, ao mesmo tempo, desmoralizar o Moro e soltar mais tarde os golpistas. Gilmar Mendes também foi um instrumento, instrumento de um símbolo mais forte do que ele, um símbolo mais forte que suas artimanhas previsíveis. José Dirceu desmascarou Moro e esses adolescentes deslumbrados, inebriados pelos holofotes da fama, se não forem presos por abuso de autoridade. E Moro passa a ser símbolo também, símbolo da arbitrariedade que se tornou hegemônica num surto provisório de nominação dos ricos sobre os pobres do Brasil. Moro volta a ser o que sempre foi, um juiz de porta de cadeia, um juiz de província, porque a força dos símbolos é implacável. E o Dirceu volta para casa com o gosto doce da vitória na boca, porque ele não delatou ninguém. E o que mais emergente, Abertura